A Casa das Tintas, localizada na Olegário Maciel, em Caratinga, está expandindo e diversificando seu mix de produtos. A loja, que é revendedora oficial da Coral, na região, agora oferece uma ampla gama de ferramentas, atendendo tanto aos profissionais, quanto aos entusiastas de manutenção e reforma. Segundo Marconi Coelho, a inclusão de ferramentas do portfólio atende uma demanda crescente dos clientes. Essa estratégia visa facilitar o acesso aos produtos e oferecer maior conveniência aos consumidores de Caratinga. É isso mesmo, a gente está querendo complementar a loja e colocar mais produtos do segmento de material de construção. A gente está colocando também as ferramentas, chave de fenda, parafuso, alicate, martelo, fio de pedreiro, mangueira, corda, que é uma falta que tem aqui no centro da cidade. Hoje, se você precisa comprar um produto assim, você tem que ir mais longe. Então, a gente coloca isso para, além da tinta que o cliente está querendo comprar, ele chega para comprar uma tinta e fala, seu Marconi, estou precisando de uma mangueira? Você tem? Tem. Você tem uma fita isolante? Tem. Então, é assim, a gente coloca isso também na loja para estar facilitando para o próprio consumidor. Tem, a gente sempre vai atender com qualidade, até para não perder o foco. A gente já trabalha com a tinta de qualidade e o interessante também é a gente trabalhar com outros produtos também com qualidade para não perder o nome, com a Casa das Tintas já vende produtos de excelência. A inovação não para por aí. A Casa das Tintas recentemente inaugurou uma segunda unidade, a Decoralar, localizada na Coronel Antônio da Silva, número 85. A nova loja mantém um compromisso com a qualidade e diversidade, oferecendo os mesmos produtos e continuando como revendedor oficial da Coral. A Decoralar já vem fazendo novos clientes que a gente não tinha aqui. Podemos atender na Olegaro Maciel e agora na Rua Nova com a Decoralar. E é isso mesmo, a gente é uma loja exclusiva da Coral. Temos também outros produtos, como verniz da Osmo Color, da Montana, que o pessoal gosta bastante. E, entre outros produtos, o pessoal chama a conhecer as duas lojas. Além da variedade de tintas e ferramentas, a Casa das Tintas se destaca pelo compromisso com os preços competitivos. Marconi reforça que a empresa cobre qualquer preço de tintas da região, garantindo aos clientes a melhor oferta disponível no mercado. A Casa das Tintas da Olegaro Maciel, 467, no centro da cidade, convida todos os interessados a conhecerem suas novidades. Para mais informações, o telefone de contato é o 33-34-93-0030. Cobrimos qualquer orçamento da cidade. A pessoa pode trazer o orçamento, a gente analisa e o produto sendo similar ou da mesma marca, a gente faz, a gente cobre sim. a gente a gente a gente a gente a gente